não provoca, guarda de objeto com dois figurantes, o que colocar a mão na bolsa ela parte para a imobilização, então pode se aproximar você William, pode se aproximar você você fica parado, pode se aproximar você, se aproxima você, isso, se aproxima você vai, pode roubar a bolsa aí mordeu, 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 luta com ela, luta, parou, aus, lugar, 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 começa a andar novamente fecha mais o círculo nela, fecha mais o círculo nela, lugar, lugar fecha mais o círculo fecha mais o círculo, Junior, por favor, mais o círculo, fecha mais o círculo, isso, vai fechando mais o círculo lugar, vai fechando mais o círculo, lugar, eu vou orientando ela, lugar, 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 você vai vir para cá, e aí você vai pegar a bolsa, não da posição que você está, vai ser de onde eu estou para lá, lugar, isso encosta mais, vai bem devagarzinho, bem devagarzinho, para aí, deixa ela, isso, vai descendo seu corpo bem devagarzinho, ela não pode sair do lugar, lugar, fica, vai descendo bem devagarzinho, aí quando eu falar expressão rápida, você vai rápido e pega, expressão rápida já, aí, 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 muito bom luta com ela dá uns gritos, Parou Parou Lugar Solta a bolsa Lugar Novamente Lugar Vai ser você que vai